Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e também ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, que aparece no cantinho da tela pra vocês, Alemão SPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. É isso aí, bom sábado pra todo mundo que está me assistindo, que Deus abençoe o seu dia. São Paulino e São Paulino, um sábado maravilhoso, começando mais um fim de semana, um fim de semana começando aí já com um pé direito, vamos dizer assim, com um jogo bom, com um clássico ou um majestoso dentro de um Morumbi lotado com recorde de público nesta temporada. A última vez que eu consegui acompanhar já tinham mais de 35 mil ingressos vendidos, o que realmente é um caldeirão, né? E isso até a última vez que eu vi, com certeza vai ter mais de 40 mil pessoas dentro do Morumbi empurrando o São Paulo em busca de mais uma vitória. Tem algumas novidades pra trazer pra vocês, algumas boas, algumas nem tão boas assim. E eu quero saber, obviamente, a sua opinião sobre tudo que eu falar, combinado? Então, ó, eu vou falando e você já vai deixando o seu comentário aqui pra gente estar trocando essa ideia, tá bom? Primeiramente, vamos falar sobre o pré-jogo, sobre a provável escalação do São Paulo pra hoje à tarde. Lembrando que o jogo é às 16 horas dentro do Morumbi e eu vou estar trazendo a provável escalação aqui agora pra vocês. Lembrando que o Jean André está fora, né? O Jean André está com Covid-19 e infelizmente não fará parte nem deste clássico nem no meio de semana contra a equipe do Palmeiras. E com isso, volta a campo Thiago Volpi. Vai ser uma prova de fogo, vamos dizer assim, dois clássicos seguidos. Ele que está na sua maior ausência desde que ele chegou no São Paulo, o maior número de jogos no banco de reservas desde que ele chegou e agora vai ter que fazer o seu nome novamente. Você está confiante no Thiago Volpi? Você acha que não? Como que você vê aí a volta do goleiro justamente nessa prova de fogo, como eu falei, nesses dois clássicos. Então, Thiago Volpi já começando a escalação. Na direita, Rafinha, dupla de zaga com o Arboleda e Miranda. E na esquerda tem uma dúvida, se joga o Reinaldo ou se joga o Léo. Meio de campo com Pablo Maia, Nestor e Sara. E na frente, Rigoni, Caleri e Marquinhos. Este é o provável São Paulo. Ainda com a ausência do Jandrei, ausência provável de Diego Costa, Alisson e também o Nicão. Muita gente está perguntando justamente da ausência do Nicão. Ele que foi importantíssimo no último clássico do São Paulo com duas assistências, né? Dos três gols que o São Paulo marcou, ele deu duas assistências. E aí a galera estava me perguntando, Alemão, por que o Nicão está fora sendo que ele já se recuperou da Covid-19? Eu vou explicar para vocês, o Nicão está fora porque, pelo protocolo da CBF, desde o dia do primeiro contato, desde o dia que o jogador adquiriu a doença da Covid-19, tem que ser contados 11 dias mesmo com ele já recuperado para ele poder voltar a campo. Isso só vai acontecer no dia 8, ou seja, hoje no clássico, ele infelizmente não poderá participar mesmo recuperado da doença. Mas, contra o Palmeiras, o jogador estará à disposição, tá bom galera? Só esclarecendo para vocês esta dúvida. Então, Nicão de fora, Thiago Volpi voltando. E a gente também quer o retorno de Emiliano Rigoni. Esse eu quero trazer esse nome para a gente estar trocando essa ideia justamente sobre ele. O que está acontecendo com o Rigoni, hein galera? 18 jogos sem marcar nenhum golzinho sequer. Já são 18 jogos de seca. A gente espera que hoje acabe isso aí. Ele é um jogador totalmente diferente do Hernan Crespo e também do Rogério Ceni. São mundos diferentes parece que o Rigoni, né? Ele caiu muito de produção com o Rogério Ceni. Nessa temporada, 7 jogos, apenas uma assistência, nenhum gol marcado. Então, realmente, ele caiu demais. Ele chegou em maio do ano passado, após a conquista do Campeonato Paulista. Foi um jogador que logo desbancou no São Paulo. Nos primeiros 20 jogos, 9 gols, assistências também. Jogava muito com o Crespo, mas depois caiu um pouquinho de rendimento. Não é titular absoluto com o Rogério Ceni. E hoje, com a ausência de Alisson e com a ausência de Nicão, a gente espera que acabe essa seca de gols do Rigoni e que ele volte a balançar a rede. Porque é um jogador importantíssimo. É o nosso camisa 7. Tem muita moral com a torcida e a gente quer que ele tenha essa moral agora dentro de campo. Então, boas energias para o Rigoni. Quem acha que vai ter gol do Rigoni hoje, comenta eu nos comentários. Porque eu tenho certeza, eu vou apostar que vai sair gol do Rigoni hoje. Então, se você acha que vai sair gol do Rigoni hoje, comenta eu aí embaixo. Tá bom, galera? Então, vamos mudar o assunto agora. Eu quero falar sobre o Facundo Milão. Muita gente está me perguntando sobre a situação dele também. Lembrando que ele fez 21 anos, ou seja, não tem mais idade para as categorias de base do São Paulo. Ele não se firmou. O garoto que teve muito sucesso lá no Uruguai, no Defensor. Estreou no profissional com apenas 16 anos. Já na estreia fez dois gols. O garoto que tinha um futuro muito promissor. Seleção de base do Uruguai, 17, sub-17, sub-20. Mas acabou que no São Paulo não vingou. Jogou apenas os primeiros 45 minutos da Copinha. Depois não apareceu mais. Completou 21 anos e não pode fazer parte da base. E no profissional ele não faz parte do planejamento do Rogério Senni. Ou seja, acabou a história do Facundo Milão com essa camisa. É isso mesmo, galera. Acabou. Facundo Milão não joga mais com a camisa do São Paulo. Ele tem empréstimo até o fim da temporada. Mas o São Paulo já busca alternativas para o jogador. O São Paulo quer um empréstimo até justamente o fim da temporada. Que é quando encerra o contrato dele. E aí depois ele volta para a equipe do Defensor. Pode ser que ele jogue a Série B deste ano, galera. De 2022 ele apareça em alguma equipe aí. Porque eu já vi alguns nomes interessados que estão disputando a Série B na contratação do Facundo Milão. Beleza, galera? Então esclarecido toda essa dúvida aí. Podemos ter Facundo Milão jogando a Série B do Brasileirão de 2022 por empréstimo. E depois retornando ao Uruguai. Galera, é um assunto que é bom a gente ficar de olho. Hoje é na beira do gramado, né? Os treinadores. Vamos começar falando sobre o Vitor Pereira, né? Que agora é o treinador do Corinthians. É o novo treinador do Corinthians. Hoje é a estreia dele, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Um treinador português mais um estrangeiro aqui no nosso cenário. Então é bom a gente ficar de olho, né? Nosso rival hoje é a estreia dele. Ele que, pelo que eu estou conversando com meus amigos corintianos, ele está trazendo uma filosofia diferente. Uma intensidade diferente. Então é bom a gente ficar realmente de olho no trabalho desse cara. E na coletiva de apresentação dele, ele deu uma declaração que eu achei curiosa. Muito legal. E eu trouxe aqui para vocês. Que é que ele falou que se inspira no Tele Santana, né? Um ídolo do São Paulo, né? Muito curioso. Um cara sendo apresentado como treinador do Corinthians. Falando que tem um ídolo, um cara que foi multicampeão e ídolo realmente do São Paulo, né? Mas obviamente está em boas mãos essa aí, essa idolatria, né? O Tele Santana é um cara que, mano, dispensa apresentações. Um ídolo máximo assim, realmente. Não só para a gente, né? Mas a gente viu que para outros treinadores também. O próprio Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, já citou o Tele Santana como referência. Então realmente é algo muito legal para a gente estar trocando essa ideia. Do lado do São Paulo, o treinador Rogério Senni chega com um tabu muito bom. Ele ainda não perdeu nenhum clássico nessa segunda passagem. Foram três jogos, três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido. 1x0 no Corinthians, último. Mas todos vencemos com o gol do Caleri. 2x0 no Palmeiras. E esse último, 3x0 no Santos, na Vila Belmiro. O jogo do Palmeiras também foi fora de casa. Então a gente espera que esse tabu se mantenha. Lembrando que o Corinthians não ganha no Morumbi há quase cinco anos. Nesse período foram oito jogos, cinco vitórias e três empates. Então tem tabu de Rogério Senni, tem tabu do Morumbi, tem tabu de Campeonato Paulista. A gente vai tentar seguir aí essa hegemonia e vencer mais um clássico contra a equipe do Corinthians. Então vamos para cima dessa galinhada porque hoje tem que sair uma vitória. Quero saber o seu palpite, como que você enxerga o jogo de hoje. Acho que vai ser um jogo muito disputado, mesmo com essas ausências do São Paulo. Mas temos notícias boas também. Tem estreia no Corinthians com esse treinador. Mas eu acredito em uma vitória por 2x0 com o Rogério Senni vencendo mais um clássico. E também não sofrendo gols, o que é muito importante. Quero saber seu palpite. Deixa nos comentários aqui embaixo para a gente ir para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia é justamente sobre toda essa situação envolvendo a guerra da Rússia, da Ucrânia. E aí a gente está vendo muitas situações que eu estou trazendo atualizações para vocês todos os dias. A gente já viu que a FIFA já dispensou, vamos dizer assim, para dizer num linguajar bom aqui, todos os jogadores estrangeiros que atuam no futebol ucraniano. Então todos os jogadores do futebol ucraniano já estão com contrato com a possibilidade de atuar até junho ou até dezembro em qualquer outra equipe. E o São Paulo analisou, assim como eu trouxe para vocês a informação, a situação do David Neres. O David Neres que postou um story com a camisa do São Paulo e aí a galera já começou a se movimentar nas redes sociais. E aí, será que o David Neres vem? Muito difícil, mas o São Paulo consultou a situação. Pode ser que aconteça a mesma coisa com o futebol russo. Eu trouxe essa informação para vocês e isso já aconteceu com o Krasnodar, galera. Eu estou falando do Krasnodar porque o Krasnodar liberou os seus jogadores estrangeiros e entre eles está o Júnior Alonso, zagueiro paraguaia que foi campeão com o Atlético Mineiro que agora está livre para assinar com alguma outra equipe por empréstimo. E o São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro já manifestaram interesse em repatriar o zagueiro para o futebol brasileiro. Quero saber sua opinião sobre o David Neres. Quero saber sua opinião sobre o Júnior Alonso e se você acha que seria um bom nome para a zaga tricolor. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar uma moral para o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário sobre todos os assuntos que eu falei para a gente estar seguindo aqui o nosso cronograma diário. Beleza? Hoje tem São Paulo. Vamos em busca de mais uma vitória. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.